Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% tá aí o seguinte, hoje a gente continua com Call of Duty Black Ops Cold War Dessa vez a gente vai entrar aqui no quadro de evidências e agora a gente vai fazer essa missão aqui ó Que é na sombra do muro, Anton Volkov, o mafioso russo que mora em Berlim tem ligações com Perseus É matar ou capturar Então é isso né, vamos continuar, a gente fez as duas missões secundárias que é a Operação Caos e a Operação Red Circle Mas acho que não tem envolvimento com o Volkov não, certo? Só que é a missão principal já, não se trata de missões secundárias igual as outras, beleza? Então vamos continuar, lembrando que seu like é de extrema importância pro canal crescer, o vídeo ter mais alcance, certo? E fiquem ligados que eu tô preparando muitas listas de jogos novos pra vocês, beleza? Então vamos lá ó, examinar evidências, a gente tem aqui foto do Anton Volkov Tem uma foto de Franz Kross, gravação da investigação de Franz Kross Lembrete da reunião em Berlim Oriental e recorte de jornal do Uban Uban, hum, tá Vamos iniciar a missão, né? Vamos ver o que que pega O Volkov lidera a máfia russa que se mudou para Berlim Oriental quando levantaram o muro em 61 Esse cara tem conexões com cartéis pela Europa e nas Américas Neutralizar ele não só vai prejudicar o Berkshire, mas também o sindicato global Ele é peixe grande E esse é o nosso peixinho Franz Kross De acordo com o MI6, ele é um dos mensageiros do Volkov Ele tem entrega pro Volkov marcada pra amanhã à noite Vamos infiltrar na Berlim Oriental pelo metrô Uma estação fantasma do outro lado do muro tem o acesso que a gente precisa De lá a gente vai ver o Kross entrando na cidade Quando o Volkov mostrar a cara, é matar ou capturar Tá, beleza, então, na sombra do muro, Jack Bell Berlim Oriental, República Democrática Alemã Beleza, então, né? É matar ou capturar Cara, nunca consegui capturar Um inimigo Difícil, porque os caras pregam bala, não querem saber Por que? Ascinto, o trem desacelerar A gente vai. Fora o passagem. Esperem a próxima estação. Bell e eu vamos atrás do Krauss. Beleza. O trem tá parando. Vamos começar. Bora lá. Beleza. Vamos dar. Cuidado. Os guardas da Alemanha Oriental ainda patrulham essas estações. Beleza então, a gente... A gente tá na Alemanha? A gente pode usar o trem para passar. Cenário nobre. Movimento na boa forma. Peguem eles sem fazer barulho. Cuidado. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem tempo! Vamos estar com o cara! Sem armas que tem ou sim, tem mais de um cara? Vamo lá, essa ia sair Ah, comentei tudo indo Cara, apesar de preferir o jogo de Star of Duty franquia, o visual desse jogo aqui tá muito bonito, hein velho Ei, o que é isso? Eu trabalho aqui na ferrovia. Espera, eu vou pegar o meu cachá É proibido aqui, você tá preso, deita no chão Pera, pera, pera Agora Mais o que? Bom trabalho, vamo limpar isso Vem conversar O Krauss vai passar pelo ponto de controle, vamo por trilhado Beleza Cê que manda chefe Porno, Azar, tamo quase em posição Copiado Vamo lá, por aqui Cuidado com o alafote Eles sabem trancar um lugar, eu tenho que admitir O que é que vai fazer? Fica de olho no ponto de controle O Krauss vai passar por ali a qualquer momento Procure o Krauss com a câmera Droga A segurança tá mais apertada que o normal Se detiverem o Krauss, ele pode perder a reunião com o Volkov No ponto de controle, o homem com a mala É ele? Bom trabalho, é o nosso cara Esse é o Krauss É o Krauss mesmo Belezinho Comigo Comigo A inteligência diz que o Krauss e o Volkov vão se encontrar no bar do outro lado Beleza Encontra o contato com Hudson lá A do guarda chuva azul Eu vou ficar de fora e vigiar a rua Ah O guarda chuva azul A lenda Fico feliz de você ter conseguido O Krauss está na mesa acima do meu ombro direito Nossa, que toque Boa noite, senhor Em que posso servê-lo hoje? Uma pernilha vai Por favor Áudio alto e claro Agora a gente espera pelo Volkov O Hudson não me revelou-me Ele falou que você está atrás do Volkov Por quanto tempo o Volkov vai ficar em Berlim? O que você sabe sobre ele ali? O Krauss é esse Stasi Não deixa a cara de vonzinho dele te enganar Ele é um assassino Tá, beleza Os policiais estão por toda parte hoje Um dos informantes foi pego numa inspeção aleatória a dois quarteirões daqui A Stasi vai achar que tem mais gente por perto Certo Eu vou pedir um favor Ele não vai aguentar a tortura por muito tempo Vamos resgatar Ou silenciar Ele está preso aqui Obrigada Ah, opcional Resgate ou silencie o informante Tá Eu não faço ideia O cara é um fantasma Eu imagino que não mais que um dia Atenção, Bel Acho que o Volkov está chegando Olha lá, ele entrou Onde está o Volkov? Tem gente te seguindo Melhor você ir pra casa e esperar o nosso contato Vamos acertar o local e a hora A gente cuida de quem está atrás de você Bel, tem um problema Tem dois Stasi entrando no bar Sai daí agora Vai pelo banheiro Eu seguro Equipe, novo plano Encontro fora do apartamento do Krauss Ele ainda é a nossa chave pro Volkov Hã? Hã? O que é isso aqui? Vamos lá Tá, esconda-se pra evitar ser detectado Os inimigos serão alertados quando o ícone piscar em vermelho e o medidor estiver cheio Curtividade, tá Não precisa de mais tempo Se encontra com o Lazar e a parte sem mim Eu vou te atualizar quando puder Estou ficando com a minha irmã Eu tive um par de várias em vermelho Eu estou ficando com o outro E os dois Estão bem. Estão bem Estão bem Estão bem Vocês podem ver a minha casa de aqui Estão bem Eu não me perguntasse mais Vou tirar aqui as fotos ali dos cara... abusando da autoridade, tá ligado? Tá, como é que... onde a gente vai aqui? em cima aqui eu faço a mínima ideia por aqui não dá né ah tá o mouse girar e aí é o cuidado pelo os estados é um por toda parte Tá legal Cuidado aqui Enche lencho Não, é um piscinho que é com mais bala Aqui não abre Encontrando o prédio em frente à tua posição atual Mantenha a descrição, a gente já tem problema demais Tá, me encontre no prédio em frente à sua posição atual Vamos lá Estou em frente ao apartamento do Krauss Ele acabou de chegar em casa. E aí? Os estados estão passando um pente fino na área. Eu preciso me esconder. Eu o encontro com você quando as coisas melhorarem. Vixe, ali os caras. Vai até a parque Lazar Rápido. O cara aqui embaixo também, né? Que ideia. Onde eles estão? Eles estão do lado de lá, né? Tá, legal. O que a gente faz aqui? Tá, vamos continuar por aqui. A gente dá a volta. Vezinha. Onde já é a área, né? Já é a área. Já é a área. Já falei. Não sou quem você pensa. Não, ele dormiu, né? Você? Já vi foto sua. Eu tenho monitorado uma casa de campo da KGB nas proximidades. Eu não sei como eles me encontraram. Eu fiz tudo como eu devia. Resgatar. Eliminar. Obrigado por salvar a minha vida. Não desaparece. Beleza. Tô de olho no C, viu, filhão? Ó, tem evidência. Pegamos uma evidência, hein? Pode ir. Eu vou ficar bem. Beleza. Conexão vermelha. Leia o dossiê do Lucas Richter em Sombra do Muro. Bacana. A gente salvou... É Richter, né? Não. Por aqui também dá, né? Sobe aí. Coração mole. Resgate do Lucas Richter na Sombra do Muro. Coração mole? Caraca. Nossa. Lazar tá aqui, velho. Bom trabalho. Acho que ninguém viu você. Me segue. Olha aí. Tô aqui? O que que tá esperando? Bora. Por isso que às vezes eu gosto de jogar no controle. No controle a gente movimenta o personagem. A intensidade que a gente quer, entendeu? O teclado ou você aperta o botão e vai indo embora. Sim, ó. Ou você para de apertar. Eu vou pegar uma Nacroorce do The Bromber pra ela. Mas acho que já tá fechado. A barca tá logo à frente. Hum, beleza. Caraca, eles conseguem se infiltrar mesmo, hein, velho. Vamos de volta. Um carro parou perto do prédio do Krauss há uns minutos, mas eu não tinha ângulo pra... Peraí. O Krauss tá no telefone. Eu conheço a porra do procedimento. Onde eu incidio pelo essencial de controle? Mel, fica de olho no Krauss. Hum, cadê? Olha lá, é lá. O que você acha, Lazar? Parece que o Volkov que é a maleta do Krauss. Vamos colocar um rastreador nela. Ela vai nos levar direto pro Volkov. Um de nós pode entrar no apartamento do Krauss. Evitar o Krauss e a mulher dele é que vai ser o desafio. Bel se voluntaria. Enquanto o Bel tá nisso, vou ficar de olho lá fora em qualquer visita indesejada. Parque, fica de olho na gente daqui. Infiltre-se no apartamento do Krauss. Vou te mostrar as oportunidades. Ah, é. Ótimo. A Stasi tá parando todo mundo. Cuidado. A Stasi tá parando todo mundo. Cuidado. Bel, eu vi o Krauss escrevendo em uma coisa. Vê se consegue encontrar. A gente não tem muito tempo. Vai pelo lobby mesmo. Tá, vamos lá então. Será que é o Raul principal de entrada? Ela tá falando? Bel, se o Krauss ou a mulher dele te virem, a missão acabou. Você pode tranquilizar a esposa se precisar, mas o Krauss tem que ir para o encontro. Eu vou ligar pro apartamento do Krauss. Se prepara pra entrar. Hum, armadilidade. Bom trabalho. Agora acha a maleta. Alô? Desculpa, não tem nenhuma brecha. Cara, que da hora, velho. Essa missão é muito esterrola. Olha, eu tenho certeza que essa amiga não está aqui. Ou ela te deu o número errado ou você notou errado. Claro, sem problema. Ela não vai levantar logo. Resolve isso. Ela não vai levantar logo, então. Ah, tá bom. Como se ela estivesse dormindo ali, né? Tá, aqui não tá. Eda, você viu meu guarda-chuva? Eu vou sair daqui a pouco. Mama, eu não tô achando meu lençol. Papa, você veio? A gente se esqueceu da criança. O Krauss tá saindo do escritório. Se esconde. Descobre os dentes. A voz do Sebastian Castellanos. Vou coletar a evidência. Red Circles. A evidência é coletada. Peça, Red Circles. Tá, as evidências já eram. Cara, eu tô meio em choque aqui com o negócio. Tá. Eu perco o Krauss de vista toda vez que ele entra naquela sala. Dá uma olhada. Você tá ficando sem tempo. Acha a maleta. Tô ficando sem tempo mesmo. Tá difícil, hein? Cara, Zé. Aqui não tá, velho. Eu olhei tudo, pô. A gente vai ter que descer. Também não. Ele já saiu já, o Krauss, né? Cara, cadê essa maleta, velho? Bel, o Krauss tá no quarto. Não ataca. Bel, evita o Krauss a todo custo. Será que ele vai subir? Olha, ele tá subindo. Cara, mas tá difícil, hein? A gente não vai achar maleta, velho. Hum, seu disfarce foi descoberto. Krauss foi alertado sobre sua presença. Eu acho que é a luz, né? Caras, mas... Eu pergunto pra ver que ele está toda vez que ele entra naquela sala. Dá uma olhada. Aperte o quadro pra usar a luz negra. Ah... Aqui, velho. Você tá ficando sem tempo. Acha a maleta. Papai, é você? Difícil, hein? A gente não consegue, velho. Ó. O que é isso aqui? Aqui. Tá explicado. Olha ele aqui, doideiro. Não tô te vendo. A maleta. Bel, já achou a maleta? Entendido. Agora coloca o rastreador e sai daí. É a mulher do bar lá, ué. Ah, não pode ser, ué. A missão não falhou, não, né? Parece até que essa aqui de cine faz parte do negócio. Nossa, mas que esconderijo, hein? É que tipo, a luz negra lá também... Não dá pra explicar como pegar os materiais. Mas eu trouxe a pessoa pra você. Isso torna tudo muito menos desagradável pra você. O Purcells tá procurando essa pessoa. Vai falar pro Purcells que a gente pegou a pessoa? A gente tem a Greta Kellett... Mano, o cara lá, o Reister. Eu não me confiava. Seu covarde de merda! O Reister, velho. Os bolsos da KGB são mais fundos. Ah, finalmente. O que eu imaginava? O Purcells não recompense tanto pela sua cabeça. Não me importo com as suas perguntas. Eu provavelmente poderia achar uso pra você. Mas você é material danificado. Olha lá em cima. Só uma copa vai te curar. O Lazar, bicho, tá a galera toda. Que porra é essa? É porque a... O... 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 Beleza. Mate o pequenininho. Olha o bom bom. O... 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 Avancei demais. Ser um tanto mais tático, né? O... 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 PI... O... Manda fogo de suf... Eles tão caindo! A minha força... Boa! Tô olhando! Eu acho que tá dando certo! Eu acho que tá dando certo! Que louco! Falando pra ir atrás de Volkov, como é que faz? Isso é loucura! Seguindo! 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 O Volkov tá fugindo! Seguindo! O Volkov foi por ali! Eu acabo com ele! Seguindo! 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 Já era! Seguindo! A gente temia! Seguindo! 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 Seguindo!